Música Estamos de volta com mais um rolê de Crash Bandicoot Warped Vamos estar aqui fazendo os timetrails do terceiro mundo Como já estive fazendo 5 episódios já, por 5 fases por episódio Não, 5 episódios por fase Opa, ué, cadê o negócio? Ih, ah Dei mole, dei mole várias vezes Vamos ver se eu consigo em tempo legal Tá bom, ainda bem que eu morri Tô tentando pegar uma caneta no trailer Cara, esse bicho aí está no cosplay de Crash Bandicoot E eu odeio muito essa grama E eu odeio muito olhar para esse negócio com uma gema amarela que eu não posso pegar Mas eu amo muito a dinossaurinha Boa, garoto Porém, ele é meio lento, não sei Não sei se eu estaria na mesma velocidade sem ele Mas se foda, eu tô de dinossaurinha E também ele não é alertado na cama E também se eu levar dano, eu posso levar dano Mas eu tenho pena, eu tô de dinossaurinha Tadinho, do dinossaurinho Ah, peguei Ah, começou Ah, tá passando Difícil passar a perna enquanto eu jogo, correndo com a câmera invertida Com o tempo contando Muita pressão, ah Ah, ele parou Ele para comigo, ele é lindo Quase muito que eu morro Mas fiquei com um negócio de ouro Então começo Vamos agora para a segunda fase do Terceiro Terceiro? É, terceiro mundo E a fase na água Então vai ser uma desgraça Ah, isso aqui tem isso Eu não sabia que isso aqui tinha isso Merda Morre, morre, morre de vez mesmo Bem, não acho que estou tão ruim até agora Mas também não acho que era um bom momento para poder ficar desperdiçando a máscara Nenhum momento é um bom momento para ficar desperdiçando a máscara Esse também não era Vamos lá, ai meu Deus Tá bom, vamos, 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 time E aí Uh, vamos, tem um tempo para poder destruir as coisas Se facilita Como é que você tem que destruir as coisas Manda todos Meu Deus Meu Deus Consegui por um segundo, mas consegui, não sei se é por um segundo mais, consegui, na verdade fiquei por um segundo de ganhar o negócio de ouro, então acho que eu fui bem mesmo, nossa senhora, já vou começar a estar passeando, agora não vai ter eles, ai meu deus, olha o fogo, pegando fogo bicho, e o que é isso? O caralho, olha o que é isso! Oh caralho, olha o que é isso... Opa... Vai, vai, vai! Vem da frente aí! Vem! Tempo! Eita! Ah! Ah, merda! Ah, merda! Ah, merda! Essa parte eu vou fazer com um pouco mais de calma. Bom, espírito elevado, mente concentrada, renda concentrada. Vou afetar agora que eu estou com a máscara do satanás. Corri demais! Correr, galera! Será que foi? Ah, foi! É, foi por oito segundos que eu não consigo de ouro. Agora, mais uma meta de corrida, mano. Não aguento mais a motinha. A motinha eu sou muito ruim. Vamos lá. Agora tem que ser. Vamos lá, galera. Está indo agora, mano. Vocês estãoPER 41 basketballbies. Está indo agora. Caso, coach! Um, podia? Upload acho que é uma jogada el seu marido. Um, volonta. Mano, eu dei muito esse maluco, caralho. Mas eu dei esse maluco no geral, que foi, ele usou um boine... Meio usou um boine, tipo, tem 50 mil boines... Aqui tem essa cara aí... Pô, esse soltou de um alto, tinha que ter todo mundo de um alto mesmo, acho que é um mini. Ou então, se eles estão de calma, eu tinha que estar de calma também. Pô, caceta. Porra, mano, parece avialados, mano. Acho que provavelmente não vai ser dessa vez também. Ah, não, consegui. Caraca. Vai por poucos, 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 minésimos, mas... Tá, agora vamos lá... Décima quinta fase. Ela é tranquila, ela é de boa. Supimpa. Ih, ah, essa aqui tem os gêmeos, eu gosto muito desses gêmeos. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Uma coisa muito boa nessa fase é andar desse macaraz aqui. Caraca, hein! Eu já, tipo, eu bati principalmente pensando, ah, mano... Não importa, vai... Provavelmente eu vou pegar o meu TNT. Ah, dei embora. Não importa, não. Ah, caramba! Tá bom. Acho que ainda tô trampando de tempo. Tempo de ouro. Uh! Tempo de ouro. Uh! Então é isso aí, finalizado mais um mundo com todos os timetrails, alguns de ouro, alguns de... Alguns normal, né? Azul. E no próximo mundo... No próximo episódio eu vou estar fazendo o quinto mundo. Então, um beijo e você lá. Até o próximo episódio. É nóis! Tchau!